O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou nesta terça-feira uma lei que protege o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país. Durante o ato na Casa Branca, o líder americano destacou a importância da medida, que foi aprovada pela Câmara de Representantes no último dia 8 de dezembro. Hoje é um bom dia! Hoje é um grande dia, um dia em que a América dá um passo vital rumo à igualdade, a liberdade e a justiça para todos, não apenas para alguns. Um passo para uma nação em que a decência, a dignidade e o amor são reconhecidos, honrados e protegidos. Hoje eu assino a lei que protege o casamento homoafetivo. A nova legislação tem o objetivo de evitar que a Suprema Corte, liderada pelos conservadores, suspenda o direito ao casamento homoafetivo nos Estados Unidos, a exemplo do que ocorreu com o aborto.